Well, 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 almoçando com o Samuel, não é hora de almoço, Samuca, mas a hora que você assiste eu, é a hora do almoço, é isso aí, o somzão bala pra nós ouvir aí, que gringo, mas é legal de ouvir, né, pra andar de bike gostoso, tá, você que não curte, você pode curtir o que você quiser aí, mas é muito bom, você coloca num fone de ouvido e vai andar de bike aí, é gostoso pra caramba, pra oficina também, e você, o som, você decide aí qual que você vai ouvir, certo? Hoje nós estamos com um assunto bacana nessa live, tá, é um assunto que faz qualquer bicicletaria alavancar, faz a bicicletaria estourar, beleza? Beleza, muitas coisas fazem a bicicletaria estourar, tá, mas tem mais, tem coisas, tem algumas coisas que nós fazemos, que de fato faz o nosso negócio estourar, Samuel, o que que faz o nosso negócio estourar de fato? São vários, são vários os processos, né, mas eu creio que existe um, meu cabelo tá rebelde hoje, eu vou dar um talento nele e vai ficar legal, são vários os processos que faz aí um negócio dar certo, mas em todos esses processos que faz o negócio dar certo, existe um que faz com que todos esses requisitos que nos cobram, que o mercado nos cobram, esse um não pode faltar, e eu já vou logo já adiantar pra ser breve, para que você entenda aquilo que eu estou dizendo, tá, deixa eu ajeitar meu microfone aqui, pra você me ouvir direitinho, certo? Bom, eu vou falar sabe do que hoje? Hoje eu vou falar de ânimo, isso mesmo, o que tem a ver ânimo com bicicleta, deixa eu te dizer o que tem a ver ânimo com bicicleta, nós vamos em alguns lugares por aí, e prestar consultoria, às vezes eu vou visitar um amigo, às vezes eu vou em alguma outra loja que não tem nada a ver com bicicleta, comprar um produto, e o que é a pior coisa assim, o pior atendimento que você pode receber? Você sabe qual é o pior atendimento que você pode receber? Eu já te digo, é o atendimento sem ânimo, isso mesmo, o atendimento sem ânimo é o pior atendimento que você pode receber, o atendimento sem ânimo, ele expele o cliente, o atendimento sem ânimo, ele faz o cliente fechar a mão, o atendimento sem ânimo, ele não funciona para a bicicletaria lucrativa, você que tem uma bicicletaria e quer fazer dela, uma bicicletaria lucrativa, lucrativa, que dê dinheiro de fato, se você não tiver ânimo, esquece, ânimo para quê? Primeiro, primeiro, o dono da bicicletaria, você que está querendo abrir a sua bicicletaria, você que é mecânico e quer abrir o seu negócio próprio, ou você quer levar para a sua oficina, você trabalha para alguém, se você quiser levar para lá os nossos conteúdos e aplicar lá, você vai ajudar muito, você pode ter certeza que o seu salário vai aumentar, agora se você é mecânico e quer abrir uma bicicletaria, meu, eu já te digo logo de cara, sem ânimo, você não vai conseguir muitos feitos, alguns você vai conseguir, mas aquele feito notório, onde as pessoas ficam sabendo de você, onde os outros ficam, onde a notícia corre, você pode ter certeza que você não vai ter, as pessoas não vão indicar, pelo contrário, elas vão falar mal, o seu serviço é bom, as peças que você usa é de qualidade, o local que você está é bem requisitado, aonde você está aí é um local muito bom, bastante movimentado, mas você não tem ânimo, você precisa ser uma pessoa animada, você precisa encontrar ânimo, o ânimo tem que fazer parte da sua vida a todo tempo, a todo minuto, o ânimo não pode acompanhar a abertura da sua loja e o decorrer do dia, quer dizer, o desânimo, o ânimo, ele tem que acompanhar a abertura da sua loja, a abertura da sua porta, ele tem que acompanhar todos os orçamentos, ele tem que acompanhar você, o ânimo tem que acompanhar até a hora de você fechar o seu negócio, aí depois se você quiser ficar desanimado, é outra história, o que eu estou querendo dizer para você é, que sem o ânimo, nós não conseguimos grandes feitos, eu já experimentei fazer algumas coisas desanimado, fala você para mim se não é, não é horrível fazer alguma coisa desanimado, eu sei que é, fazer as coisas sem ânimo, ou seja, desanimado traz dores, eu até anotei algumas coisas aqui, para nós poder interagir, se o meu pessoal do marketing quiser anotar aí, o pessoal do agradecimento, eu fico feliz, anota para mim o pessoal que está curtindo o Facebook, vai um abraço a todos que estão curtindo a nossa página, que estão curtindo, que se inscrevendo no nosso canal, se inscreve lá no nosso canal, o nosso canal é novo, mas nós temos muito conteúdos bons lá, pessoal do marketing aí, anota para mim por favor, os nomes que eu vou agradecer, tem muitas pessoas para nós agradecermos, tem bastante pessoas para nós darmos um alô, darmos um joinha aí, vai lá no nosso Instagram, se inscreve lá no nosso canal, curte, segue nós no Instagram, curte a nossa página no Facebook, que nós estamos com um conteúdo bacana, falando de bicicletaria lucrativa, se você quer de fato, ter mais lucros, na bicicletaria, aqui é o lugar, beleza? Samuca, com quem que você fala? Eu falo com quem quer ter mais lucros, eu falo com quem quer ter mais tranquilidade, lucros, mais lucros, traz tranquilidade para você planejar, para você contratar, para você crescer, para você aumentar de tamanho, tá? Não adianta você ficar trocando figurinha, eu falo isso sempre, o que mais acontece nas outras lojas aí, nas lojas prestadoras de serviço, e no nosso caso, bicicletas, o que mais acontece, são pessoas que trabalham com a bicicletaria, com baixo lucro, porque ela não passa para o cliente, aquilo que tem que ser passado, beleza? Ela deixa de canto, ela deixa de lado, ela esquece, e você não pode esquecer, tá? O nosso material, o nosso conteúdo, ele ensina você transformar o seu negócio, é, 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 pouco lucrativo, em bastante lucrativo, Samuel, é explorar? É furar a veia? É arrancar o fígado do cliente? Não, não é isso, é você passar para o cliente de uma maneira estratégica, é você atender o cliente de uma maneira estratégica, é você fazer a manutenção de uma maneira estratégica, a fim de agradar o cliente, e com isso você pode ter certeza que ele vai pagar a mais, você vai poder aumentar o seu ticket, vamos voltar aqui no assunto, vai um abraço aí, ao, eu não sei falar aqui, é o 2005CR, eu vou chamar de 2005, beleza? 2005CR, um abraço para você irmão, cadê o pessoal do marketing, está anotando ali, eu estou com o pessoal aqui, estão me assessoriando, nessas lives, nesses negócios, antes nós não fazíamos isso, nós decidimos compartilhar, aquilo que nós aplicamos no nosso negócio, hoje, o que você faz hoje Samuca, além de reformar muitas bicicletas, além de reformar muitas bicicletas, nós ajudamos outras bicicletarias, ou outros negócios, a terem mais lucros, a atender de uma maneira estratégica, a consertar, fazer uma mecânica, de uma maneira estratégica, a fim de angarear mais fundos, para o nosso negócio, e hoje é live de hoje, o que eu estou falando? Eu estou falando de ter ânimo, você tem que ser aquela pessoa animada, você nunca pode estar, eu não estou falando, que vai ter dia, muito obrigado, eu não estou falando que vai ter dia, que você vai estar desanimado, não, o desânimo faz parte da nossa vida, o desânimo, muitas das vezes, nós nos pegamos desanimado, isso é normal, isso faz parte, algum problema familiar, algum problema, fora do meu trabalho, isso faz com que eu, às vezes, fique desanimado, não é assim? É assim, todo mundo sabe disso, mas o seu cliente, ele nunca pode perceber, que você está desanimado, o desânimo, ele tem que ser guardado, dentro de você, as sete chaves, o seu cliente, não pode perceber isso, se o seu cliente, perceber que naquele dia, você está desanimado, por isso que eu estou dizendo, não é proibido, o desânimo, faz parte da vida do ser humano, não é todo dia, que você está para cima, que você está com vontade, de fazer diversas coisas, e não, muitas das vezes, nós nos pegamos desanimado, muitas das vezes, é necessário, que alguém pegue na nossa mão, e nos arrebate, nos coloque para cima, por quê? Porque o desânimo pegou, agora, se você é patrão, se você é dono do seu negócio, se você tem um funcionário, um colaborador, aí no seu balcão, atendendo no seu balcão, se você perceber o desânimo, tira ele de lá, coloque ele lá para o fundo, coloque ele para fazer outra coisa, se você, se eu, eu por exemplo, quando eu estou meio desanimado, aquele dia que você não está muito legal, você brigou com a esposa, você brigou com a mulher, você brigou com os filhos, o que que você faz? Sai da frente do negócio, não atenda o cliente desanimado, não faça nenhum serviço desanimado, se você fizer isso, é tiro no pé, não vai funcionar, tá? O cliente sente essa vibração, então você tem que passar para ele, ânimo, você tem que mostrar para ele, que você está animado, então nessa segunda-feira, hoje, eu venho dizer para você, mecânico de bike, você que conserta a bicicleta, você é dono de bicicletaria, dono de outros negócios, e eu falo de outros negócios, porque já tem pessoas de outros ramos, consumindo nosso material, porque sabe que o material é bom, sabe que nós estamos falando daquilo que é prática, eu não falo daquilo que eu não vivi, o que nós vemos na internet, tem muita gente na internet, por exemplo, curso de bicicleta, curso de mecânica de bicicleta, eu não ensino ninguém consertar a bicicleta, porquê? porque não é o meu objetivo, e eu creio, eu tenho que para mim, que é meio difícil você ensinar alguém consertar a bicicleta, eu tenho para mim, que bicicletaria, consertar a bicicleta é dom, o que você pode é dar um toque, você pode ensinar alguém, aquilo que ele já não viu, agora ensinar a mecânica exata, não tem como, não tem como, isso é dom, e se você tem esse dom, você está perdendo tempo, se você não tem a sua bicicletaria, se você está relutando contra você, abro ou não abro, faço ou não faço, abra, faça, vamos fazer a coisa acontecer, beleza? agora, se você quer de fato lucrar, e quando eu falo lucrar, é lucrar de verdade, quando eu falo fazer manutenção, é manutenção de verdade, é reforma de verdade, com isso, sabe o que vai acontecer? você vai poder cobrar um pouco mais, e o teu cliente, ele vai pagar, o teu cliente, ele vai pagar, você não pode deixar, nunca, em nenhum momento, o seu cliente perceber, que você está desanimado, tá? em nenhum momento, você pode deixar, o seu cliente perceber, que você, trouxe o desânimo, para o seu negócio, se você se sentir assim, vai dar uma volta, pega a bicicleta, vai dar um passeio, respira fundo, acha aquele sorriso gostoso, e aí você vai ver, que tudo começa a dar certo, o orçamento lucrativo, vai funcionar, a estratégia, da mecânica lucrativa, vai funcionar, e o seu cliente, vai ficar feliz, tá? eu vou, deixa aqui no meio da live, eu vou, Paulo Henrique, muito obrigado Paulo Henrique, Cláudio Nogueira, esse nome aqui, está meio difícil, depois eu peço, que a minha equipe aqui, corrija esse nome para mim, é o terceiro nome aqui, Kleber Delfino, um abração Kleber, Douglas Geraldo, e aí Douglas, muito bem cara, legal, Santos Moraes, Santos Moraes, um abração meu irmão, Denilson Carvalho, José Cláudio, Tony José, José Cláudio, Tony José, Sidney, e aí Sidney, Felipe Leal, Vitor Nicole, Pablo Lucas, Tiago Costa, Renata Maria, Benjamim, Miguel Ângelo, esses são os que estão conosco, curtindo a nossa página no Face, e falando conosco, interagindo, mandando e-mail, samucabikers, com rs no final, arroba gmail.com, mande e-mail para nós, comente lá nos nossos vídeos, no nosso Facebook, lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, tem bastantes vídeos legais, e hoje, o que você veio fazer? Hoje eu vim trazer ânimo para você, eu vim falar para você, que, se o seu cliente perceber, um segundo só, que você está desanimado, ele vai fechar o bolso, isso é automático, nós nem percebemos, nós nem percebemos, quando nós estamos desanimados, não atenda ao balcão, Samuel, é proibido eu ficar desanimado? Não! O desânimo faz parte da vida, muitas das vezes, nós nos pegamos, em uma fase, em um momento, que nós estamos desanimados, fica difícil, muitas das vezes, até levantar da cama, mas se você é dono de algum negócio, se você tem algum compromisso, se você tem que ir lá, estar na bicicletaria, você que é mecânico ainda, e não abriu sua bicicletaria, levante a cabeça, passe por cima das dificuldades, ou você acha que vai ser, mamão com açúcar, não é mamão com açúcar, ser dono, fazer um serviço legal, muitas das vezes, você dá aquela matelada no dedo, sim, isso faz parte, agora, se você quiser lucrar mais, além dos passos a passos, que nós temos que aplicar no negócio, nós temos que ter ânimo, e o ânimo duplo, você não pode ter um ânimo único, tem que ser duplo, por que duplo? Porque tem que contagiar, se o seu ânimo, não está contagiando o outro, você está com ânimo próprio, e o seu ânimo, não pode ser próprio, o seu ânimo, ele tem que ser contagiante, ter um ânimo contagiante, não é coisa tão fácil, você tem que descobrir isso em você, você tem que fazer as coisas acontecer, por isso que diz que o brasileiro, não foge a luta, e não foge mesmo, nós somos um povo forte, um povo que vai para cima, um povo que abraça as dificuldades, e consegue transpor as dificuldades, transpor as barreiras, e com isso, somente com ânimo, o que que o ânimo, o ânimo faz você mudar as coisas, olha o que o ânimo faz, isso são pesquisas minhas, são pesquisas, eu passo muito tempo pesquisando, eu estudei muito, então a caneta vive na minha mão, eu vivo lendo, então o que que o ânimo, ele faz no nosso negócio, na nossa bicicletaria, no nosso dia a dia, o ânimo, ele faz, nós mudar as coisas de lugar, isso, eu fui prestar uma consultoria, alguns dias atrás, e quando eu cheguei lá, gente, poxa vida, dava para ver, peças, jogadas debaixo de uma prateleira, de uma prateleira, dava para perceber, que estava ali, há muito tempo, a pessoa, ela só varria, o local de trabalho, ela não dava uma geral, a geral, ela tem que fazer parte, do nosso dia a dia, nós temos que separar, um momento do nosso dia, para limpar, organizar, varrer, isso, eu já estou passando, para o meu cliente, que eu sou uma pessoa animada, cliente nenhum, gosta de fazer, as coisas, nenhum negócio, com pessoas desanimadas, olha lá, quando nós vamos comprar, um tênis, uma roupa, e o vendedor, vem nos animar, vem conversar conosco, atender, a gente, desanimado, é horrível, é horrível, quem tem namorada, quem tem esposa, sabe disso, é a pior coisa, que tem namorar, desanimado, não dá, é melhor nem namorar, o gosto, o beijo, não vai ter gosto, o namoro, vai ficar horrível, se você está querendo, o passeio, não vai ter valor, não vai ter gosto, vai ficar chato, conversar com as pessoas, desanimada, fica chato, então, não deixe, o seu cliente, perceber isso, passe para o seu cliente, ânimo, ah, mas eu estou desanimado, problema é nosso, problema meu, problema seu, o cliente, não tem nada a ver com isso, então, não tem como, esses dias atrás, eu estava aqui com um colaborador no meu balcão, e ele estava tão desanimado com os problemas que estavam acontecendo na família dele, os pais estavam se separando, que ele estava deixando transparecer isso para os clientes, quando eu percebi, automaticamente, eu tirei ele de frente do balcão, tirei ele de linha de frente, levei ele para o fundo, ele ficou fazendo outros trabalhos, aí quando eu percebi que no meio do dia, o ânimo dele foi restaurado, eu voltei ele na frente, tá, faça isso, que você vai ver, a bicicletaria dar mais lucro, você vai poder cobrar mais, o que que eu defendo, bicicletaria lucrativa, eu defendo, aquele orçamento, em que você, aponta os erros, aquele orçamento, em que você, era um orçamento de 30 reais, e você converteu ele, para um orçamento, de 80, 90, 100 reais, ou mais, eu já tive um orçamento, em que o cliente, veio só, encher o pneu, e acabou gastando, 300 reais, na bicicleta, ah, mas ele só queria encher o pneu, isso mesmo, ele tirou a bicicleta, de um porão, a bicicleta estava parada, e ele só queria encher o pneu, para ir na cidade, com a bicicleta, eu, intervi, usei as estratégias, da bicicletaria lucrativa, estratégia de atendimento, estratégia de falar com o cliente, maneira certa, de atender, maneira certa, de dar o valor, a hora certa, de falar, o valor, não é a qualquer momento, não é a qualquer hora, tem um jeito, tem uma maneira correta, para fazer com que o cliente, entenda, o que você está passando, o que aconteceu, no final, o cliente falou, ah, tá bom, vai, eu vou de ônibus, e vou deixar a bicicleta, aí para arrumar, pintei a bicicleta, troquei pneu, troquei câmara, engraxamos inteira, fizemos tudo, o que tinha que fazer, e no outro dia, não, no outro dia não, aí foram sete dias, porque teve pintura, o cliente veio buscar a bicicleta, intacta, e com isso, uma bicicleta, que era só para encher o pneu, o cliente acabou, gastando mais de trezentos reais, isso não é bom, é isso que eu chamo, de bicicletaria lucrativa, então vamos lá, o que o desânimo faz, o ânimo, o ânimo, o ânimo, ele faz, você mudar as coisas de lugar, o ânimo, o ânimo, faz com que nós, dediquemos mais, é isso mesmo, uma pessoa, animada, ela tem mais, dedicação, e isso é muito importante, você, tem que concordar comigo, não é? O ânimo, produz, alegria, é isso mesmo, alegria, ela, ela, ela tem, muito a ver, ela está ligada, ela está unida, com o ânimo, não tem como, uma pessoa desanimada, ela não está, alegre, se você quer alegria, tenha ânimo, o que mais o ânimo faz, o ânimo, ninguém gosta de fazer negócio, com uma pessoa desanimada, não gosta, nós temos que estar, animados, sempre no nosso negócio, certo? O ânimo, faz com que as decisões, que, olha isso agora, olha só, você toma as decisões, no seu dia a dia? Você é aquela pessoa, que dá o cheque mate, que bate o martelo? Pois é, se você está desanimado, e eu já falei, que o desânimo, faz parte do nosso, no nosso, da nossa vida, tá? O desânimo, muitas das vezes, nós vamos estar desanimados, sim, mas se você está, para tomar uma decisão, tome a decisão, quando você estiver, animado, tá? O desânimo faz com que as decisões, que eu tomo, que você toma, que nós tomamos, sejam tomadas de forma errada, e com isso vem prejuízo, com isso vem desacertos, com isso vem coisas erradas, problemas para eu resolver, beleza? Não se esqueça de comentar, não se esqueça, de falar conosco, mande e-mail para nós, samucabikers, arroba gmail, ponto com, e assim, se eu não puder falar, minha equipe vai falar com você, eles falam comigo, para quem não sabe, eu toco outro negócio, nós temos uma confecção também, tá? E eu ajudo os meninos lá, ajudo o pessoal aqui na bicicletaria, eu amo a mecânica de bike, não tem coisa melhor que eu amo, não tem coisa que eu ame mais na vida, do que reformar bicicletas, arrumar bicicletas, beleza? E atender bem, e eu defendo a mecânica, a bicicletaria lucrativa, beleza? Uel, 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 almoçando com o Samuel, é Samuca Bikers, dando a você o prazer em pedalar, ah, deixa eu falar um negócio aqui, se você tiver algum assunto, algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, mande para nós, pode deixar nos comentários, mande no nosso e-mail, samucabikers, arroba gmail, ponto com, e nós vamos montar um assunto legal, para estar discutindo, nós temos mentores, tá? Eu tenho grandes pessoas, no Brasil e fora do Brasil, eu amo muito bem espanhol, entendeu? E nós podemos aí, conversar com outras pessoas, e tirar as dúvidas, né? Se você tem alguma dica para passar também, passe para nós, que nós vamos estar muito contente, de interagir, mais uma vez, Paulo Henrique, Cláudio Nogueira, Clébio Delfino, Douglas Geraldo, Douglas Geraldo, Deus abençoe, Denilson Carvalho, José Cláudio, Tony José, Sidney Felipe e Vitor, que são as pessoas que estão conosco, estava aqui conosco, eu vou chamar, tá? Me perdoe se não é isso, 200, 2005 CR, e Santo E. Moraes, beleza? É isso aí, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos, esteja conosco sempre, amanhã, mais cedo, nós vamos estar nessa live, para falar de, bicicletaria lucrativa, e vamos lá, 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 Obrigado.